Olá, eu sou Libassi e eu tô aqui pra convidar vocês pro lançamento do capítulo 1 da nossa nova radionovela Ô vizinha! Gente, tá babadeira! Olha, tá muito engraçada, eu tenho certeza que vocês vão dar boas gargalhadas e se divertir muito Eu tô curiosa também Um beijo! E é lá no Spotify, no canal da Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast Um beijo! Ah, voltando, voltando Eu faço a Marciana A fofoqueira da vila Ô vizinha!